E aí, gente, da Next Science aqui, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma hipótesis que eu ouvi em vários livros sobre linguística, até livros de texto, livros padrões introdutórios de linguística que falaram, sempre citaram essa tal Sarpworth Hipótesis, né, que é relacionada mais à linguística do que sociologia, e eu vou tentar argumentar que eu não acredito nela, mas, no geral, é uma hipótese relacionada à forma como a nossa linguagem pode caracterizar a nossa questão cognitiva, né, pessoas de diferentes línguas, China, Japão, na América, inglês, enfim, francês, na França, de que a língua matéria que nós aprendemos muda, não só distingue a nossa cultura, que obviamente a linguagem tem a ver com cultura também, mas também os nossos pensamentos, né, e também parte do nosso comportamento, embora eu vá falar contra isso, né, então, no geral, essa é uma hipótese relacionada a um tema que é relativismo linguístico, né, que é um tema que eu não vou falar hoje, que é um pouco mais amplo, mas que também é essa teoria chamada de hipótese da relatividade linguística, e se resume dessa forma, eu vou estar citando uma citação de 2001 aqui, que está na descrição, e essa teoria se refere à proposta que uma linguagem particular que alguém fala influencia o que alguém pensa sobre a realidade, né, como ela constrói pensamentos e coisas do tipo, que a relatividade linguística tem a ver com uma relação nível semiótico relacionado à relação geral de linguagens e pensamento, e que nesse sentido, a linguagem, padrões da linguagem, poderia ser usada para mudar também o contexto cultural histórico também, pode afetar a linguagem, o pensamento da pessoa, né, a forma que a pessoa pensa. Essa teoria, ela tem uma base nessa relatividade linguística, e ela tem várias também coisas que seguem, tipo, coisas que diz e acaba influenciando outras questões, até como interpretação, né, o que a gente chama de hermenêutica, né, hermenêutica tanto na teologia quanto na parte jurista da lei, né, é a interpretação de texto, né, e uma coisa que muito, é, pra mim é uma gangrena nesse tema de hermenêutica, é a morte da intenção do autor. O que é a intenção do autor? Vamos supor que alguém escreve um texto no Twitter, e alguém interpreta aquele texto errado, de uma forma que o autor nunca pensou que seria intenção naquele texto. Quem que tá certo na interpretação? A pessoa que interpretou o texto da forma dela particular, ou o autor que teve uma intenção com aquele significado, né? Obviamente as pessoas normalmente vão dizer que elas podem simplesmente dar significado ao que as outras pessoas escrevem. Tem vezes que o próprio autor intenciona que seja ambíguo ou sentido, uma obra artística e tals. Porém, tem várias vezes que a pessoa, ela quer uma intenção, o que ela tá falando. E tem pessoas que interpretam aquele texto de uma forma que a pessoa não intencionou. Isso é uma interpretação correta? Obviamente não. na Constituição, até vou deixar um artigo na descrição relacionada a isso, que fala exatamente sobre esse tema, sobre como a Constituição, principalmente nos Estados Unidos, e no Brasil também, tem sido interpretada. Tipo um paper defendendo isso, né? Com uma multiplicidade de interpretações. Então tá escrito ali que tal coisa é um crime, deve ser punido. E tem formas de você interpretar o texto de uma forma que aquele sentido original da Constituição não valha mais, no sentido de que quando o autor morre, né? Quando a intenção do autor clara, óbvio, os sensos naturais que o Lutero falava, por exemplo, morrem. Então nunca tem significado, né? Tudo que a pessoa diz não tem significado. Esse relativismo linguístico também tem a ver com isso. Tem a ver com o relativismo relacionado a vários temas, né? Mas na linguagem, também, associada a isso, embora essa hipótese não seja apenas isso, ela tem aplicações que geram também o relativismo relacionado à interpretação de significado. Então, parece que foi, originalmente, em 1956, proposta por, um cara chamado Worf, que foi o nome dele, né? O novo princípio de relatividade linguística, né? Escrito em 1956. E, obviamente, a ideia dele nesse contexto era bem diferente nos desenvolvimentos posteriores. Dessa teoria, né? Por exemplo, tem uma definição aqui, duas definições relacionadas a esse tema, né? A tese original, o fato que a linguagem poderia ser usada, né? De forma a pensarmos e que, fato, sobre a linguagem estrutural, a estrutura da linguagem que a análise linguística descobre, né? No sentido de que a união pode presumir, né? Que apenas a estrutura e a lógica de uma linguagem e a estrutura gramática pode mudar a forma que a pessoa pensa. Então, a pessoa da China, ela vai ter todas as pessoas da China, que vem em chinês, obviamente, tem coisas culturais que, obviamente, são óbvias, né? Mas não necessariamente são associadas só com a linguagem. Tem costumes, na China, por exemplo, no Japão, por exemplo. É um costume, antes de você entrar em casa, até na casa de uma pessoa, se tirar os sapatos. É relacionado à linguagem. É comunicado através de linguagem, mas é uma questão histórica. Uma questão histórica, social, cultural. Também é associada à cultura deles. Obviamente, cultura está associada à linguagem, mas eu não posso dizer que toda a linguagem, toda a cultura é sua linguagem. É uma questão que foi passada de pai para filho e as pessoas usam, né? Então... Essa questão da gramática, né? Será que a estrutura da linguagem pode gerar pensamentos diferentes? Esse aqui seria totalmente contrário ao que é chamado de gramática universal. E gramática universal de Don Juan Chomsky, né? Embora tem várias que não concordam com ela, ao longo do tempo ela foi muito criticada, mas eu curto um pouco a gramática universal. É um pouco o contrário do que está dizendo aqui, né? Porque... Isso aqui está dizendo que a linguagem muda... Assim, forma nossos pensamentos, né? Tem diferentes tipos de linguagem, forma... Muda a forma que as pessoas pensam e criam a cultura delas. Seria um pouco o contrário a essa gramática universal. O gramático universal quer dizer que todas as linguagens, todas as línguas, por mais que elas tenham diferenças lógicas e estruturais, como por exemplo, tem línguas que são S ou V, né? Sujeito, objeto, verbo. Outras são sujeito, verbo, objeto. Ou às vezes até objeto, sujeito, verbo, enfim. A estrutura da linguagem é diferente. O chinês é tudo diferente. O inglês é tudo diferente. O português, enfim. Línguas indo-europeias têm mais similaridades, normalmente. Línguas asiáticas têm. Diferente. Línguas árabes semíticas, né? São diferentes. O hebraico é da direita para a esquerda, enfim. O japonês também. A questão é que a estrutura é diferente. Porém, a gente tem aspectos universais. Todas as línguas têm sujeito. Todas as línguas têm que predicar. Obviamente, tem línguas que têm coisas a mais, né? O grego tem inflexões, né? Tem línguas que o português não tem. O que você tem que aprender? Eu não sei se o português tem o oristo. Coisa do tipo. Mas tem muitas inflexões do grego. Que estão a mais do que o normal. E até na tradução, às vezes, não passa tanto. Principalmente na Bíblia, né? Que o Novo Testamento foi escrito em grego. Tem tradução também do Antigo Testamento no grego também. E, obviamente, tem coisas que se perdem na tradução. Por simplesmente, impossível de ser traduzido. Tem vezes que, por exemplo, eu penso em uma coisa em inglês. Eu não sei traduzir em português. Tipo, eu não consigo traduzir em português. Isso é normal. Isso acontece com tudo na língua. Tem vários tipos de... O orfianismo, né? Que é... As pessoas que acreditam nessa hipótese. De novo, a gramática universal seria contra isso, né? Porque... A questão é... A gramática universal define que... Tem uma estrutura geral na linguagem. E que é na genética, né? Então, o ser humano... Na sua base genética orientativa... Todos os animais têm uma base genética orientativa diferente, né? O avestruz é um animal que, naturalmente, é burro. Porque... O cérebro dele não se desenvolve tanto. Agora, um primata, um golfinho... Ou... O corvos... Eles têm o cérebro, mas eles do ouvido, né? Isso, obviamente... Genético. Então... Sim, questões genéticas são genéticas. Na espécie humana... A gente tem uma cognição... Superior de animais... Do ponto de vista genético. Então... O contexto da gramática universal... Também a genética seria importante pra... Ó... A aprendizagem de linguagem. E segundo o Noah Jones, que a linguagem seria uma coisa que é gravada no ser humano. O design... A gente já tem as... As regras... Geneticamente... Cognitivamente... Geneticamente imprimidas... Pra que a gente possa aprender... A linguagem. Obviamente... É importante o ambiente, né? Se o ambiente você for aprender... Vocês... É isso que você vai aprender. Você não vai conseguir aprender outra língua sem ter acesso a ela. Isso é bem importante. Tem uma versão que chama... O fionismo... Banal. É definido de algumas formas, né? E Stephen Picker... Apresenta... Ela... É... Assim... Cinco versões banais... Da hipótese de Worth... Que a gente tá falando, né? A linguagem afeta pensamento porque nós... Temos conhecimento através de... Leitura e conversação. A questão é... Você acredita nisso ou não? Será que a linguagem afeta o nosso pensamento? Provavelmente não. Uma sentença pode... Uma sentença pode... É... Rassando o evento... Afeta... O jeito que as pessoas constroem ela. São versões banais, né? O que o Stephen Picker tá falando. De novo, ele tá banalizando o tema. Talvez ele tá falando contra. O jeito que a gente fala sobre as coisas não tem nada a ver com o jeito que a gente pensa as coisas. E o que a gente pensa antes de falar, na verdade. Na minha opinião. Do que o contrário que essa teoria diz, né? O... Nosso pensamento... Cognitivo que... Que forma a nossa linguagem. Não o contrário, né? Ou a terceira, né? Uma... Como se fosse uma cesta de palavras. Uma linguagem reflete... Os tipos de coisas que os seus falantes lidam com as vidas e como eles pensam sobre. Então, seu vocabulário... Reflete... A forma como a gente vive. De novo. Não tem como provar isso. Nem desprovar. Inútil. Ele tá banalizando esse tema. Se alguém usar a linguagem... Uma palavra na linguagem de uma forma livre. Solta, né? Pra referir a significados. Então a linguagem é pensamento. Talvez esse é o pior argumento, né? Quando pessoas pensam sobre uma entidade. Sobre elas, os atributos. Elas podem pensar sobre o seu nome. E de novo. São cinco razões que talvez... O orfinilo não seria verdade, né? São versões banais. De novo. Eu discordo que a linguagem pode... Moldar nosso pensamento. Se a gramática universal estiver correta... E a linguagem moldar nosso pensamento... Que em parte molda. Porque... Obviamente as coisas que você ouve... As proposições que você ouve... Tipo, tal coisa é errada. Tal coisa é certa. Muda a sua forma de pensar. Mas no fim é uma coisa pessoal, né? Tem pessoas que estão na mesma escola. Na mesma família. Mesma criação. Ouviram as mesmas coisas. Elas têm personalidades diferentes. E também... Visões de mundo, política, moral, ética, diferente. É totalmente normal. Consciência é uma coisa pessoal. A versão mais base, né? Eu falei as versões banais. Seria que a ideia central dessa hipótese... É que as funções de linguagem... Não são sempre uma coisa para reportar a experiência. Por exemplo, você... Conversar com alguém sobre alguma coisa que você fez. Você não foi na praia, fez tal coisa. Ou de repente falar sobre a política, né? Tal coisa, tal político fez. É errada. É antiético. Enfim. As ideias, às vezes, não são corretas. A linguagem não seria apenas isso, né? Não só uma forma de comunicarmos. Mas também, significantemente, uma forma de definir a experiência dos seus falantes. Então, a linguagem definiria a experiência dos falantes relacionados à forma como eles se comportam e pensam. Isso pode ser provado. Lembrando, todo livro de linguística ao menos cita esse tema. Então, eu creio que seja importante. Ainda seja bem visto. Então, eu creio que não. Porque... Assim, obviamente, linguagem é parte da cognição. Porque essa hipótese diria que inteligência, né? A cognição é apenas linguagem. Quando, na verdade, isso não é bem verdade, né? Uma pessoa que fala línguas sinais, por exemplo. Ela vai ter pensamentos diferentes. Uma pessoa que não fala... Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido que a cognição seja apenas linguagem. Por exemplo, hoje em dia, o problema de linguagem foi resolvido. Porém, é uma falácia dizer que o sistema que aprendeu a linguagem fala muito bem, como já tinha PT e outros sistemas, que ele é inteligente. Porque a inteligência não é só linguagem. A inteligência é uma generalização de pensamento, não é só tarefas específicas, como jogar xadrez, ou falar bem, ou fazer um desenho, termos de a fase, reconhecimento facial. Todas essas características do nosso cérebro consegue processar, nosso cérebro consegue processar leitura, áudio, questões visuais, tem áreas do cérebro específicas para isso, processar linguagem, quadra de bloco e learning, tem áreas do cérebro específicas para cada coisa. Mas não são essas coisas específicas que definem inteligência, mas são um aspecto geral que definem. O que a gente chama de generalização da inteligência. Uma inteligência artificial geral seria uma inteligência artificial que generaliza inteligência, que é um ser consciente. Mas isso não existe no momento. A questão é, tem uma tese da menina limite que eu vou deixar na descrição que ela define isso. Que quando um sistema de inteligência artificial resolve problemas específicos, como reconhecimento facial, caos autônomos, geração de linguagem, enfim, resolve problemas de linguagem como já tinha PT. E isso, na verdade, não é de nenhuma forma que resolver esses problemas não cria um sistema inteligente. Inteligência não é apenas o que você resolve problemas específicos. Você viu o Yaki derrotou o melhor jogador de T3 do mundo, de Dota 2 do mundo, como aconteceu. Digo, de Shogi. Aí você fala, se tem um sistema inteligente, porque ele conseguiu ganhar no melhor do mundo. Mas a questão é, resolver problemas específicos não significa que o sistema é inteligente. Só que ele resolve um problema específico. Os seres humanos podem aprender e resolver problemas específicos. Mas você pode falar, mas a inteligência artificial aprende. Ela usa algoritmos específicos, como Gradient Descent e outros, para atualizar o seu sistema, melhorar e, enfim, aprender. Então, ele é um circunciente, está aprendendo. Mas a questão é que não é verdade, porque a gente nem sabe como o cérebro aprende. A gente não tem uma definição matemática na neurociência que define o aprendizado. Obviamente, Back Propagation e outras formas de Gradient Descent são a forma mais próxima que a gente tem do que seria aprendizado no cérebro. Mas a gente não tem uma prova cabal disso. A questão é, o cérebro é um computador? Bom, eu posso dizer que o DNA é um computador. O DNA é uma máquina de Turing. Isso é definido. Tem um tema chamado DNA Compute. É possível fazer algoritmos com moléculas de DNA. Então, o DNA é uma máquina de Turing. Toda a minha nossa biologia é uma máquina de Turing, na verdade. É uma... A própria... Acho que é a tradução, né? Translation? Que fala como o DNA se transforma em enzimas e coisas do tipo. Como toda a questão do mRNA, questões de como o RNA forma aí, a questão das proteínas, tudo são algoritmos. Então, nosso corpo, nossa biologia é literalmente algoritmo. Não tem como você tirar a biologia da ciência da computação e da matemática aplicada. Ah, mas eu aprendi na biologia e não tenho matemática. É o básico, é superficial. Porque no fim, pra você entender a biologia, humana e animal e botânica, tudo, tem rochas ou tem algoritmos que você pode explicar no nível subatômico, atômico, enfim. A questão é... É... No cérebro, a gente tem algoritmo, sim. O que é algoritmo? É uma definição de algo que é visto na natureza. Às vezes, não necessariamente. Pode pegar algo na natureza, fazer uma forma matemática para descrever, como por exemplo... Como a Terra gira ao torno do Sol. Você pode pegar uma equação, saber isso. Quanto tempo vai demorar, por exemplo, coisa do tipo. Que momento ela vai estar em tal lugar, local. E a gente pode também... Fazer um algoritmo que faça isso sozinho, para saber... É... Como vai ser algumas estações e coisas arrastadas até ao longo dos anos. Usando algoritmos, o movimento dos astros no sistema solar. É... Como eles vão se movimentar ao longo do tempo. Você pode usar algoritmos para isso. E... O fato que você pode fazer isso é porque... Toda a natureza humana... Não, toda a natureza, querida por Deus... Ela funciona... Ela pode ser descrita através de algoritmos. É uma descrição nossa... Do que está acontecendo. Então ela pode ser descrita usando algoritmo. Basicamente é isso. Então... Nosso cérebro tem sim aspectos algorítmicos. Não estou falando que a cognição são apenas algoritmos. A gente não sabe quais algoritmos realmente... Criam cognição humana. Se a gente soubesse, seria fácil criar uma inteligência artificial em geral. Obviamente... Quem sabe perguntar para Deus seria mais fácil, né? Se ele respondesse... Esses são os algoritmos que eu usei para... Para... Criar vocês, né? Enfim... Para os animais pensarem nessa forma, enfim... Em que parte eu creio que está na... Na forma que... Quem sabe a... A resposta para isso está na neurogênese humana... Como o cérebro se forma, né? Questão de... Gastrolation, neurolation... As formas que... Desde o óvulo fecundado até... Os primeiros neurônios nascendo, né? Nas primeiras semanas de vida... Os neurônios... Já tem neurônios sendo constituídos, né? Que prova que a cognição... Ela começa... Nos primeiros meses de vida. Por isso que uma pessoa que... Pratica o aborto... Está literalmente... Matando um ser consciente... Ou menos um proto-consciente... Tem neurônios funcionando ali... Que eles estão se desenvolvendo... Então... Por várias razões... Eu creio que... É... O cérebro... Essa questão é limitada... É limitado... Vou tentar... Tem um artigo que eu li sobre esse tema... Vou tentar já na descrição... Que... A... A relação entre computador e cérebro... É muito limitada... Não deve ser usada... Com detalhes... Porque é... Simplesmente impossível... Você... Falar... Ah... Memória é... A gente tem memória RAM... É work memory... Então... Work memory no cérebro... Nossa memória de curto prazo... É... Memória RAM... Tal é a memória... É... HD no caso... Nem pôr campo... Enfim... Nossa... Esquece... Isso daí é muito parcial... O cérebro não é um computador... Embora... Tenha elementos... Algorítmicos... Como o computador... Até na parte de... DNA... Coisa do tipo... A questão é... A gente pode definir sim... Várias coisas no cérebro... De forma algorítmica... Mas a questão é... Seria a linguagem... Depois que eu falei tudo isso... Mas seria a linguagem... O que faz essa generalização da inteligência acontecer... Na verdade aqui não... Tem exemplos de pessoas que não tiveram acesso a linguagem... Porque... Em casos extremos... Pessoa sorda e imuna... Pessoa que... Nasceu em condições extremas... De cativeiro... Coisas do tipo... E que linguistas analisaram essas pessoas... E viram que... Se uma pessoa até tal momento não aprende a linguagem... Ela... Vai ter problema de aprender depois... Isso é verdade... Mesmo assim... No contexto dessa teoria... Que a gente está falando... Na Sarp... Warfare Hypothesis... Eu creio que não tem nenhum... Tipo de experimento e prova... Que pode ser realizado... Pelo menos até agora... Que pode definir... Que a linguagem... Que uma pessoa fala... Define... Pensamento... Não tem como... Eu creio que o Nontionski também concordaria... Porque ele é... Essa questão da gramática universal... Isso seria totalmente contra essa teoria... Eu creio que a gramática universal... Está parcialmente correta... Eu tenho que... Estudar mais sobre o tema... Porém... Eu creio que... Poderia ser o tema do próximo episódio... Mas eu creio que... Não tem como... Eu creio que... Tem sim... Na linguagem no geral... O fato que a gente pode aprender a linguagem... Outro tipo de linguagem... Francês... Espanhol... São línguas próximas das nossas... Só mostra o fato de que... Todas as línguas elas têm... Semelhanças... E essas semelhanças talvez... Sejam associadas a uma língua ancestral... Que tem... Ou... Ou as regras lógicas da linguagem... Que definem a linguagem humana... E que elas são... Padronizadas... Então tem regras... Que são comuns em todas as línguas... Que... Por mais que elas mudem a ordem... Sujeito... Objeto... Verbo... Coisa do tipo... É... Algumas têm aspectos maiores... Ou não... Tem aspectos... Por exemplo... Que seria... Racionais daqui... Por exemplo... É... No futuro... Eu vou mentir... Então... I... I ate it... É... Acho que não pode ate it... É... I... I played... No caso... Eu joguei no passado, né? I am playing... Jogando no presente... O ED... É uma... Característica do inglês... Que é uma questão... É... Acho que existe a palavra... Mas é uma questão particular dessa língua, né? Então tem várias particularidades da língua... Que são... É... Que... Que realmente são particularidades específicas, né? Porém... E... Mesmo particularidades ou coisas gerais de uma língua... Podem mudar o pensamento... É verdade que... Não necessariamente, né? A questão é que... Não tem como... Provar a nossa teoria... Tem uma... Uma... Uma versão... Da Julia Payne... Que é a versão fraca e forte... Dessa teoria... A fraca diz que... O estado da linguagem influencia... Ou... Ao menos... Forma o pensamento... Essa é a versão fraca... A versão forte é que a linguagem determina o pensamento... Qual você... Gostaria mais, né? Eu não gostaria de nenhuma, mas... Você acha que... Ao menos um pouco... A linguagem influencia o pensamento... E... Uma pessoa na China... Ela vai ter... Talvez... Mais... Inclinações... A certos temas... Ou a certos... Tipos de... Pensamento ético... Pensamento... Pensamento... Moral... Na língua que ela aprende... Obviamente... Historicamente... A língua que a gente aprende... Tem também a cultura... Envolvida, né? Então... Tem várias questões éticas no Japão... Que vão ser diferentes do Brasil... E que estão na cultura da pessoa... De... Japonês... Sem aprender nenhuma... Outra língua... O japonês é a língua nativa da pessoa... Ela sai... E vai aprender... É... Português no Brasil... Vamos supor que ela aprendeu... Parte da cultura... Mas quando ela é criança... Ela não lembra muito da cultura... Que foi impressa nela... No Japão... Na escola... Enfim... Vamos supor que ela está em uma família adotiva... Então ela não está com os pais... Então... Totalmente fora da cultura... E tem estudos que mostram isso... Com estudantes da Coreia... Que foram para fãs... E... Acaba que... A pessoa mudou totalmente... E... Às vezes ela esquece totalmente... A linguagem... Pessoas de... Até... 8 ou 12 anos... Elas... Fomos da Coreia para a França... E mudaram totalmente... Umas nem lembraram mais da cultura de coreano... Outras lembraram uma coisa ou outra... Mas no geral... O francês dominou elas... E mudou a cultura delas... Então... Não necessariamente... Se a linguagem... Que você aprendeu até os 8 anos... Que é o tempo crítico... Você aprende... A... Aprender uma língua... Você... Até certo tempo... Você ficou... Só aprendendo essa língua... E depois você se mudou... Se não... Nós tem influência... Familiar... De outra coisa da cultura... Uma cultura totalmente diferente... O fato que... Essas pessoas... Tendem a... Esquecer... O que elas aprenderam anteriormente... Mostra que na verdade... É... Contra essa teoria... Porque... Sinceramente... É um estudo que mostra... Experimental... Fita com as pessoas de verdade... Que mostra que... É... Se... A linguagem... Mudasse o pensamento... Então... A cultura... Coisas associadas a isso... É... Popularidades... Da cultura japonesa... Talvez poderiam... Toda a cultura... Mas também... O jeito deles pensarem... E agirem... De herdado... Por essa pessoa... Que... Tanto geneticamente... Quanto... Familiarmente... Na família... Linguisticamente... Estiveram... Associados ao Japão... Por exemplo... Ou China... Esse caso... Foi na Coreia... Então... Isso mostra como é isso... Eu creio que isso... Já é um argumento... Contra... O orfeanismo... Contra a versão... Forte... Principalmente... Dizer que... Dizer que... A linguagem... Determina o pensamento... É... Não aceitável pra mim... A versão fraca... Até que... Tipo... Influencia um pouco... Isso... Influenciassem... Essas pessoas... Teriam... Teriam sido influenciadas... Essa é a verdade... Obviamente... A cultura que você tá... O local que você tá... O ambiente que você tá... Moldo do seu pensamento... Sim... Embora você pode ter... Forças de vontade... Pra mudar, né... Todo mundo tá fazendo uma coisa... Que você acha errada... Todo... Todo o tempo... Você viu as pessoas... Tem aquelas... Questão de ordem, né... Que as pessoas... Normalmente... Agem como outras pessoas... Agem também... É... Porém... Tem pessoas que são diferentes... Ela vê uma coisa... E fala... Não... Tudo aqui é errado... Todo mundo pensa assim... Mas eu não concordo... Isso acontece, né... Enfim... É... Eu não concordo... Com ambas... De repente você acredita... Não... Talvez... A linguagem afete um pouco... Nossa forma de pensar... Mas eu não... Não acredito... Eu creio que esse estudo... Mostra isso... É... Principalmente, né... Então... No geral... Eu creio que... Não... É possível... Provar essa teoria... No momento... Tem uma... Uma esquemática aqui... Que você tá... A parte linguística aqui... Se você tiver uma característica F... Obrigatória... Nessa linguagem... Que a gente chama de L1... Mais opcional... Na... Na linguagem 2... Ou seja... Uma característica... No coreano... É obrigatória... Mas no inglês não é... E a parte psicológica... Falando de uma linguagem... Que tem uma... Característica obrigatória... Por exemplo... No coreano... Mas não no inglês... É... Essa característica... Tem uma relação... Que é chamada de R, né... Com o efeito cognitivo C... No sentido de que... É... Eu terei a característica... De uma linguagem que... Afeta... As suas relações... Com a linguagem... Com o inglês... Em relação ao coreano... Perdão... O coreano... Vamos supor que tem uma característica do coreano... Que é herdada... Agora... Que você aprende o inglês... Você é bilíngue, né... E aí você tem questões cognitivas... Do coreano... Afetando... A sua forma de pensar inglês... De novo... Eu creio que... Se isso afetasse realmente... Ia afetar... A criança... Principalmente... Pré-adolescente... Eu creio que a prova... Que eu já citei... Essa questão... Pessoa... Estudo de adoção ainda, né... Não foram com a família da Coreia... Pra... Pra França... Elas foram adotadas... Por família da França... Não sei o motivo... Depois foram chamadas... Pra esse estudo, né... São pessoas específicas... Que foram chamadas... Pra esse estudo... Depois de adulto... E mostrou que... Não tem nenhuma... Herança... Linguística... Ou seja o que for... Dessas características... Que seriam obrigatórias... No coreano... Opcionais... Por exemplo... No francês... Nesse caso... Então... É... Tem uma... Uma questão de... Do Dan Slobin, né... Que... Hipotetizou... Que... Quando falantes... Estão usando... Suas habilidades cognitivas... É... 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 O serviço de uma... Lingu... A habilidade linguística... Como falar... Escrever... Ou traduzir... A linguagem que eles estão planejando usar... Expressa o seu pensamento... E vai ter um... Um... Efeito temporário... Em como eles expressam o seu pensamento... A linguagem... Meio que... A forma de... Eles expressarem naturalmente... Ser afetada pela linguagem... Eu falo que eles falam... Escrevem... Traduzem... Do Dan Slobin, né... Você concorda com isso? Vou abrir um parênteses, né... Tem a minha opinião... De repente... Você concorda que talvez... É... Essa linguagem pode afetar... Nossa língua materna pode afetar... É... A forma que a gente escreve... Não só da língua em si... Ah... Escrever em português... Óbvio que eu vou escrever em português... Mas isso afeta... A forma que eu vou expressar minhas opiniões... Quando eu traduz uma... 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 Um... Um livro do russo pro português... Obviamente vai ter... Perdas na... Na... Na tradução... Na linguagem... Mas será que... A forma de se expressar... É diferente do russo pro português? Tem formas de se expressar que... Se eu escrevesse em português... Ia ser diferente... Obviamente tem o nosso vocabulário na língua... Mas... Mesmo o vocabulário entre várias línguas... Tem várias... Noções... Que são quase... Iguais... Então... Uma... Sentença, né... Em russo... Não necessariamente vai ser diferente... Da sua... Forma expressiva... Em português... Enfim... É... Tem nomes de filmes, por exemplo... Que eu acho que soam muito melhor em inglês... Só que quando a gente tá literalmente pra português... Soam muito mal... Como... A Vingança de Salazar... Ou... Salazar's Revenge... Eu prefiro... Salazar Revenge, na minha opinião... Soa melhor na minha... Na minha cabeça... Tem palavras que somam melhor... Em outras línguas... É uma questão fonética... Também particular das pessoas... Eu acho que Salazar's Revenge... Soma melhor do que... A Vingança de Salazar... Então... Tem sim... Questões fonéticas... Em línguas que... São... Mais interessantes... Do que outras... Por exemplo... Kira Justice... Citando no Death Note... Na meu anime... De um mangá... Isso soma muito melhor do que... A Justiça de Kira... Eu acho que Kira Justice... Soma melhor... Tem várias coisas... Em várias línguas... Que são o melhor daquela língua... Isso é totalmente natural... Mas... Não necessariamente isso vai mudar... O pensamento sobre essa palavra... Em ambas as línguas... Uma coisa que eu... Que eu acredito... Eu não sei se tem uma teoria pra isso... É que... Tem... O peso... Na nossa língua nativa... É maior do que a língua... É... Bilingue... Outra língua que você aprender... Que uma palavra... Dura... Falar pra você... Na nossa língua nativa... Te afeta mais do que na... Na... Aprendida... Eu por exemplo... Eu... Quando eu ouço um palavrão... Em português... Eu sinto... Uma... Sei lá... Eu sinto muito mais peso na palavra... Em português do que em inglês... Por mais que eu saiba... O significado... Se alguém me xingar em inglês... Pra mim... É muito mais leve do que alguém me xingar em português... No sentido que... A minha resposta pra alguém me xingando... Se eu ficar bravo mesmo... Falando mal de alguém em português... É muito maior... Do que no inglês... A nossa língua matéria... Por mais que a gente... Domine... A nossa segunda língua... Perfeitamente... Em todas as questões... Ao ponto de nossa língua... Quase... Suprimir a anterior... Ainda assim... Eu creio que... A nossa língua matéria tem muito mais peso... Isso acontece até... Numa passagem bíblica, né... Em que Paulo... Vai responder... Questões relacionadas a... Uma prisão criatória ia ser presa, né... Para os judeus... E os judeus... Eles... Perante Félix, né... Governador de Félix... E o... Os judeus... Eles escutaram com muito mais atenção... Quando ele fala em hebreu, né... Em hebraico... Quando eles ouviram as palavras na língua materna... Eles sentiram que... Outra coisa, sabe... Eles sentiram... Um... Um peso maior... Nas palavras, né... Provavelmente... Ele estava falando em grego anteriormente... Que era uma língua franca na época... Tipo, inglês... Com certeza... Paulo sabia grego... Porque... Ele estava no conhecimento dos filósofos... E... Eu duvido que tinha muita coisa traduzida... Do... Do... Do hebraico para... Para griegos... Naquela época... Enfim... Perdão... Do griego para hebraico... Não tinha a Odisseia em hebraico... Pelo menos... Não que eu ouvi falar... Enfim... Então... É a minha opinião... Talvez eu esteja errado... Uma questão particular... Eu creio aqui... Não sei como a materna tem mais peso que a anterior... Uma coisa do ponto de vista da neurociência... É que... Quando uma criança... No seu período crítico de aprender linguagem... Até os 4 anos... Seis anos... Ela aprende uma língua bilíngue... Nessa época... No cérebro... Você vê ativações da mesma área... Do tipo que a nossa língua bilíngue... Ela fica... Na mesma região... Do que a nossa língua materna... Como se elas estivessem juntas... Quando você aprende depois de... 15, 16 anos... A língua bilíngue... Fica em áreas diferentes... Então você aprende inglês... Depois dessa... Desse período crítico de aprendizado de linguagem... Você... No seu cérebro... Quando você falar inglês... Vai estar em áreas diferentes... No sentido de que... Quando você aprende línguas... Abre língua... Abre língua... Abre língua... Cedo na vida... Parece que tem uma mesclagem ali... Com a... Sua língua nativa... No sentido de que... Neurocientificamente... As três fossem... Suas línguas... Mescladas... Entre aspas... Nativamente... Se você aprender... Várias línguas... Posteriormente... Ela vai estar... Ativa em outras áreas do cérebro... O que isso acontece... Eu não sei... Aprendi isso num curso sobre... O cérebro bilingüe... No curseiro... Da Universidade de Houston... Deixa na descrição... Para que você não quiser ver... Aprendi muito... Eu aprendi muito sim... Naquele curso... Sobre esse tema... Então, no geral... Essa é a Sarp-Worthy Hypothesis... Se você não entender nada... Que eu falei... Em resumo... Você pode deixar o resumo na descrição... Em resumo... Essa teoria diz que... Linguagem... Forma o pensamento... Tem a versão fraca e forte... A fraca seria que... Ela muda... Influencia um pouco o pensamento... E a forte seria que... Influencia totalmente... Nos pensamentos... Que determina o pensamento... De novo... Estudos... Na Coreia... De pessoas que foram adotadas... Por famílias francesas... Que eram coreanas... As crianças... Mostraram que... As crianças... Tenderam a esquecer... A língua materna... Mesmo... Indo... Para lá... Com oito... Dozenas de idade... Que a língua já está formada... Em coreano... Ao ponto de esquecer... Totalmente coreano... Porque... Eram adotados... Por franceses... E... Até... Esquecer tudo... Culturamente... O francês... A cultura francesa... A cultura francesa... Engloba a pessoa... De uma forma que... O... O... Cultura coreana... Quase um... É... Foge da mente... Né... Isso mostra... Que essa teoria... Então... A SARP... O worth... Hipóteses... Está errado... Eu tenho bias... Porque... Eu não gosto... De uma... De teorias da linguística... Relativística... E... Isso sendo uma teoria relativística... Na linguagem... É um problema para mim... Porque... Isso afeta muito... Interpretações... Na hermenêutica... Que tem intenção do autor... Toda relatividade na linguagem... Interpretativa... Para mim... É abominável... Por isso... Obviamente... Eu nunca poderia aceitar... Essa teoria... Pelo menos... A aplicação... Que essa teoria... É... Remete... Né... Posteriormente... Em outro episódio... Eu vou falar... Sobre a linguística universal... De Nuan Chomsky... Que eu citei aqui... Que fala... Sobre essa questão... De que... A linguagem é uma coisa... Universal... Né... Tem as lógicas da linguagem... Que são universais... Em todas as línguas... E por isso... Que o ser humano... Ele pode aprender qualquer língua... Que ele já tem... Cognitivamente... Serido... Por Deus ali... Geneticamente... Na sua cognição natural... A habilidade... A capacidade... De aprender a linguagem... Qualquer língua... Enfim... Eu creio que parcialmente... Essa teoria está correta... Quem sabe... Eu falo também... Sobre... Relativismo linguístico... Em outro episódio... Eu creio que... Sistemas linguísticas... Por incrível que pareça... São muito importantes... Para a inteligência artificial... Só saber que... Linguagem... Não... Afeta o pensamento... E não define... Inteligência... Já define aqui... O chat GPT... Não é um sistema consciente... Ele não vai ser... Apenas... Com linguagem... Isso é extremamente importante... Para a teoria da inteligência artificial... Que a gente define... Como EGI... Então para mim... Esse tema... É essencial... Para a inteligência artificial... Então era isso...